Eu posso afirmar. Mas vamos tratar do assunto política. O que você achou dessa proposta do nosso, vamos dizer aí, garoto prodígio Randolfo Rodrigues, quando ele propõe a extinção do Fundo Constitucional, que é um recurso que o GDF recebe da União por ser Distrito Federal. Então ele quer o quê? Criar o Estado? Então cada RA vira um município? É isso que ele propõe? É um desconhecimento muito grande da realidade do Distrito Federal. A nossa condição no DF é atípica para qualquer outra unidade da federação. Nós temos ali a característica de Estado, a característica de município, numa condição onde você aqui tem resguardado, sob a responsabilidade do Distrito Federal, a posição das embaixadas, você tem os vários cenários e poderes que estão colocados aqui. Então você, a gente, tirar essa condição do Distrito Federal, do Fundo Constitucional, é colocar o DF numa condição arriscada para o futuro. Porque como é uma capital política, não é uma capital industrial, não é uma capital que tem a sua autonomia financeira e de gerar os seus recursos, isso é muito perigoso. Isso demanda tempo para que as coisas comecem a acontecer. Daqui a pouco nós vamos... Se isso acontece com o nível, com a quantidade de servidores públicos que nós temos, a quantidade da estrutura, do aparato do Estado, que apesar de que eu acho, sim, que a gente tem que enxugar muita coisa, a gente tem que dar mais... Dar uma meta para se cumprir ali, como é no privado, mas ainda assim demora bastante. Então não é chegar e dar uma data para que tudo isso acabe. Isso é uma condição de geração. Em Brasília tem 60 anos e foi constituída dessa forma. Para frente, não é da noite para o dia, não é em 10 anos apenas. Então... Ele terminou o mandato dele de senador, né? Eu acho que ele foi reeleito na última, não? Ele tem mais quatro para frente. É, pesquisa aí, produção. É... O garoto prodígio da voz peculiar que ele carrega, ele mostra, assim, um profundo desconhecimento mesmo daquilo de Senado Federal. E mesmo ele vindo, passando parte da vida dele, né? Aqui no Distrito Federal, em Brasília, isso aí soou como uma loucura, quase que uma aberração disso. Na verdade, a maioria deles, muitas das vezes, até tem consciência de que não é possível fazer. Ele está jogando para a torcida, é isso? Ele joga para a torcida, aí joga lá para o estado dele, lá para o Amapá, joga para outros estados, ó, estamos aqui, corrigindo para aqui Brasília, porque é bonito, menos... Isso. Vamos deixar aqui, tirar de Brasília e distribuir para lá. Só que aqui, como eu falei, é uma realidade. Porque nos outros estados, a maioria, não vamos generalizar, né? Mas a maioria do restante da população acha que Brasília só tem político, né? Que não existe população, que não existe periferia, que não existe os mesmos problemas que existem em São Paulo, no Rio... Até mais. Eu lembro que na campanha, a gente andava em comunidades que você também andou, que eu falava, essa região ainda vive no século XVIII, no século XIX, ainda em condições que, para os grandes centros, inimagináveis. Então, a gente não pode fazer essa maldade com o povo do Distrito Federal, com a estrutura e com a história do DF, com tudo que representa. Então, isso é só um daqueles devaneios que o sujeito chega, fala e joga para a plateia, por mais que saiba que não passa. Pois é. 14 ministérios, novos ministérios, o atual presidente eleito está criando. Isso é contra, a favor? Assim, tem que ver... Essa questão de criação de ministérios, ela é muito relativa. Em alguns momentos, você passa a dar... Algumas vezes, você apenas dá status. Se eu dou um exemplo, eu fui da Secretaria Nacional de Portos. Era uma secretaria nacional, mas tinha autonomia de ministério. Por mais que fosse vinculada à Casa Civil, mas tinha uma condição de atuação, de orçamento, que era justo. O presidente Jair Bolsonaro juntou tudo, colocou lá com o ministro Tassiz, na época, até lembro, na transição no Ministério da Infraestrutura. Criar status de ministério, eu não vejo problema. Agora, enchar a máquina para acomodar figuras partidárias, políticas, isso pode ser perigoso. Até porque nós não temos orçamento para o ano que vem. O orçamento já está na última. Então, fazer essa divisão hoje, encher, criar ministérios, para que tenha autonomia, beleza. Agora, para que tenha aquele elefante branco sem orçamento, não vai servir de nada. E o que nós temos hoje que fazer, Toti, é ver a necessidade do cidadão ter a sua resposta na demanda que ele precisa. Eu dei o exemplo de portos, por exemplo. A desburocratização da cabotagem. Você fazer a cabotagem, a dona Mariazinha, que vende a castanha do Brasil, a castanha do Pará, lá no Acre, ela ter a condição de exportar o seu produto por dentro dos portos fluviais, depois dos portos marítimos, porto a porto, fazendo cabotagem na costa do litoral brasileiro. Sai mais barato do que ela botar em cima de um caminhão, sair distribuindo pelo país inteiro nessa dificuldade, para sair no porto de Paranaguá. Então, quando há essa divisão da máquina pública, da estrutura, para otimizar essa condição, tudo bem. Agora, quando é apenas para acomodação, eu acho muito perigoso e nunca dá o resultado.